Boa tarde, a Polícia Civil desarticulou uma quadrilha interestadual especializada em desmanche de carros e motos na capital. Ao todo, foram presas 17 pessoas acusadas de envolvimento no esquema que atuava em estados da região norte. A operação Pit Stop, deflagrada na noite do último domingo, é resultado de uma investigação de quatro meses da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Até esta manhã, 17 pessoas foram presas, acusadas de envolvimento no esquema de desmanche de veículos. No meio do ano, a quantidade muito grande de roubos de carros saiu dentro da normalidade, nos assustou e começamos a investigar justamente o porquê desse aumento vestiginoso nos assaltos e roubos a veículos. Segundo a polícia, a quadrilha, além de atuar na capital, também roubava e vendia carros irregulares no interior do Amazonas, no Pará e em Roraima. Hernani Galvão Macedo e Gerson Rodrigues dos Santos estão entre os líderes da quadrilha e eram responsáveis por fornecer as armas usadas nos assaltos. Depois dos roubos, a quadrilha deixava o veículo parado por cerca de três dias para evitar o rastreamento pelo GPS. Para evitar que fossem presos ou localizados e por dúvida de se existia ou não um sistema de rastreamento, eles faziam a subtração do veículo, ocultavam esse veículo por três dias e ficavam longe do veículo, de dois a três dias. Cleuson Cavalcante de Almeida, de 49 anos, seria o responsável por falsificar os documentos dos veículos no Detran. Chile era responsável dentro da quadrilha em conseguir as informações do veículo, do veículo que seria clonado. Ao todo, a polícia conseguiu recuperar 16 veículos na operação, além de R$ 12.600 em dinheiro. Quatro pessoas ainda estão foragidas e, segundo a polícia, as investigações continuam. Se ele comprou um carro recentemente, nos últimos meses, com uma diferença muito grande de preço, o famoso negócio da China, não existe isso. Que procure uma delegacia para fazer uma perícia nesse carro, para saber se esse carro é de origem criminosa. Porque se ele for pego com esse carro, ele pode ser flagranteado por crime de receptação. Os suspeitos vão responder pelos crimes de roubo, adulteração de identificação de veículos, falsificação de documentos, receptação, formação de quadrilha e porte ilegal de armas. Três espécies de peixe aqui do Estado devem entrar pela primeira vez na lista de proteção do defeso, a partir do dia 15 de novembro. A medida que segue até o fim de março, segundo o governo do Estado, tem como finalidade proibir a pesca para permitir a reprodução e a manutenção dos estoques naturais dessas espécies. Mas o anúncio já gera polêmica no setor de pesca. A inclusão do jaraqui, um dos peixes mais populares do Amazonas, no período de defeso esse ano, gerou uma discussão nas principais feiras da cidade e no ramo da pesca. Até o jaraqui que a comida do Amazonas foi proibido, não sei como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai resolver. Para essa aposentada, a proibição da comercialização das principais espécies sempre acaba deixando todo o peixe mais caro. Quando o tempo está barato, agora está barato. Segundo esse outro feirante, não há muita alternativa para comercialização, ainda mais com a dificuldade de estoque. É mais caro, porque o jaraqui vai sumir e só vai ter muita ruelo de alencar de viveira. Aí o peixe vai ficar mais caro, se vai faltar o pacu e a sardinha, aí vai ficar caro mesmo. Aí o pessoal vai comer frango. Apesar da polêmica, muitos concordam com a proteção das espécies no período da desova. Certo, tem que ter proibição mesmo, para evitar o desperdício de peixe pequeno. Vem muito miúdo? Vem, vem, vem sim. Só que a gente seleciona, né? O que dá para aproveitar a gente vende, o que não dá a gente não utiliza não. Pela primeira vez, o jaraqui, o surubim e o caparari devem entrar na lista do defeso por meio de uma resolução estadual. A medida, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, tem como finalidade, além de proibir a pesca para permitir a reprodução, garantir a manutenção dos estoques naturais dessas espécies. Uma reunião com os representantes das colônias e a Federação dos Pescadores do Amazonas, marcada para o dia 2 de novembro, vai discutir o cumprimento da resolução. E nessa reunião nós iremos orientar a todos o pessoal quais serão os procedimentos, inclusive contando qual foi essa decisão. Esse outro representante do ramo discorda da medida que, para ele, pode prejudicar o setor no Estado. O jaraqui já tem há mais de 24 anos que ele já não vai no defeso, porque ele teve uma vez e não conseguiu ser aprovado e foi suspenso. Por quê? Por falta de adequação nas portarias em baixar os lugares. Por zona. Nós estamos de acordo por zona, por calhas de rio. O Tambaqui já está no defeso desde o início do mês de outubro. A Matrinchã, a Pirapitinga, a Sardinha, o Pacu, a Aruanã e o Mapará também entram no defeso a partir do mês de novembro. Já a pesca do pirarucu está proibida durante o ano todo, sendo permitida apenas a captura nas áreas manejadas autorizadas pelo Ibama. A multa por descumprimento do defeso pode chegar a R$ 100 mil, além da apreensão da carga. De acordo com dados do setor, anualmente são capturadas 150 mil toneladas de pescado de forma artesanal nos rios da região. E ainda de acordo com o governo do Estado, a inclusão das novas espécies foi decidida após uma votação no Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura. Ao todo, 102 mil pescadores estão aptos a receber o seguro defeso no Amazonas no valor de um salário mínimo durante o período de proibição da pesca das espécies na lista de proteção. Uma campanha de sensibilização sobre o defeso também deve ser realizada a partir do próximo mês aqui no Estado. Os candidatos eleitos ou não no primeiro turno têm prazo até o dia 5 de novembro para retirar a propaganda das ruas. Já o prazo para os candidatos que disputam o segundo turno começa a contar após o fim do pleito no próximo domingo. Quem descumprir pode responder por crime ambiental. Nas ruas, não é difícil encontrar. Passadas quase duas semanas do primeiro turno das eleições, as placas de propaganda política de candidatos eleitos ou não ainda estão por toda a cidade. Terminada a eleição, aí realmente o tribunal está preocupado em limpar a cidade dessas propagandas remanescentes. E isso com certeza é um clamor público que todos esperam, que os candidatos que tenham essa iniciativa. O prazo para retirar as placas eleitorais é de 30 dias após o pleito. E caso a determinação seja descumprida, o candidato pode responder por crime ambiental. Se você observar a lei nº 605, que é o Código Municipal do Meio Ambiente, você vai verificar também que são situações gravíssimas. Você deixar esse material nas árvores, deixar esse material em cima dos gramados, obstruindo ou causando insulto estético. Ainda segundo o juiz do meio ambiente, a infração é considerada grave e dependendo do caso, pode resultar em reclusão de até 4 anos, além de multa no valor de até 7 milhões e 400 mil reais. É válido para os casos em que essa poluição visual esteja certamente afetando características, aspectos da cidade. Essa situação obviamente vai ser sopesada, vai ser mensurada pelo Ministério Público Estadual, mas eu enxergo no insulto estético, na poluição visual, um tipo de poluição dos mais graves. Como há candidatos disputando o segundo turno das eleições, o prazo para eles passa a valer a partir do dia 26 de outubro, data da votação. Segundo o coordenador da propaganda eleitoral no Estado, passados os 30 dias depois do pleito, o Tribunal Regional Eleitoral vai intensificar as fiscalizações. O tribunal está juntamente com o juiz do meio ambiente, né, imbuído de que os candidatos façam a sua parte, né, e a população vai cobrar isso, com certeza. Pessoas de Manaus estão sendo vítimas do golpe do falso sequestro, onde a vítima é aterrorizada pelo telefone. Geralmente as ligações são feitas de outros estados. As quadrilhas simulam que alguém da família está em poder de assaltantes e exigem da vítima um resgate. Para não cair no golpe, a polícia alerta para alguns cuidados. A mulher que prefere não se identificar foi vítima de uma quadrilha de São Paulo na semana passada. Por telefone, os bandidos simularam o sequestro da filha dela. Ela conta que o número da ligação não pôde ser identificado, pois aparecia como chamada restrita. Os bandidos chegaram a pedir 5 mil reais de resgate. Eu fiquei desesperada e ela, mãe, pelo amor de Deus, me acuda aí. Fale aqui com os bandidos, mãe, eles querem falar com a senhora. Aí eles falaram comigo. Quando eles falaram, é sua filha? Eu disse, é. Então, a gente está querendo dinheiro. A senhora vai nos dar 5 mil reais. A vítima só desconfiou do golpe depois que pediu para falar com a neta, que também teria sido sequestrada e que tem um ano de idade. Sem saber que a criança ainda não fala. Os bandidos simularam a voz de uma criança. Aí foi quando veio uma luz na minha cabeça. Eu digo, eu vou ter que me certificar se eles estão falando a verdade. Aí eu disse, moço, não mate minha netinha que só tem 5 anos. E na realidade, gente, a minha netinha só tem um ano. Ela nem fala. E eles imitaram a voz de uma criança. Dizendo, a criança dizia, volta com medo, volta com medo. Aí foi quando eu percebi que era a bandidagem. Segundo o delegado da especializada em roubos, furtos e defraudações, estas ligações partem dos estados como São Paulo, Minas Gerais e Fortaleza. A primeira atitude a tomar nesses casos é desligar o telefone imediatamente. A primeira orientação que nós damos, que é a principal e a mais eficiente, é desligar o telefone imediatamente. Tentar manter a calma. A gente tem divulgado isso, né? De como acontece os falsos sequestros. Às vezes ele é muito mal feito. Fala de um parente que, às vezes, o parente está até do teu lado. Está até em casa, às vezes. Então, o golpe é mal feito. Mas as pessoas se assustam. Então, a providência principal e mais eficiente é desligar o telefone imediatamente e tentar localizar o parente. Não conseguiu localizar imediatamente para uma delegacia. Que aí ele vai ser orientado de que aquilo ali é um falso sequestro e vai ter mais tranquilidade para agir. Ainda de acordo com o delegado, boa parte destas ligações também partem de dentro dos presídios. Nós temos informações concretas de que a maioria destas ligações partem de dentro das cadeias desses estados. Voltou a chover forte na capital agora à tarde. Segundo a Defesa Civil, nas últimas quatro horas, os pluviômetros registraram 56 milímetros na zona norte e 74 milímetros na centro-oeste. Várias ocorrências de pontos de alagamento foram registradas na cidade. O maior transtorno foi para os moradores do bairro Dom Pedro I, na zona centro-oeste da capital. Cerca de 80 famílias ficaram ilhadas depois que o Igarapé, que passa nas proximidades, transbordou. Equipes da Defesa Civil já foram acionadas. Ninguém ficou ferido. Vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã. Em Tabatingo, o tempo fica fechado, com possibilidade de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Em Borbo, o tempo fica encoberto, anublado, com chance de chuva mínima de 23 e a máxima chega aos 35 graus. Na capital, o tempo fica anublado, também com previsão de pancadas de chuva. E as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Começaram hoje as inscrições para o Campeonato Amazonense de Beach Soccer. E quem traz as informações ao vivo é o repórter Israel Ayasser. Boa tarde, Israel. Muito boa tarde, Osimara. E boa tarde a você que acompanha a nossa programação. As inscrições para o Campeonato Amazonense de Beach Soccer feminino começaram hoje e vão até o dia 29 desse mês. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o chefe de divisão de esporte, Fábio Oliveira. Muito boa tarde, Fábio. Como as equipes podem se inscrever? Boa tarde, Israel. As equipes devem se dirigir até a Secretaria de Esporte, na Visconde de Porto Alegre, no centro. E lá elas vão retirar a ficha de inscrição juntamente com a gente, entregar a documentação. Automaticamente elas estão habilitadas a participar da competição. Quando é que começam as competições, Fábio? Agora, no início de novembro, nós já iniciaremos a competição. Deve iniciar no primeiro final de semana de novembro. E a competição se decorrerá no mês de novembro inteiro. Qual o local da realização? Será na Ponta Negra, naquela quadra que foi montada no último campeonato de beach soccer que aconteceu. E terá jogos à noite, jogos no final de semana, para toda a comunidade amazonense prestigiar. Fábio, esse ano, qual é a grande novidade? A grande novidade desse ano é o campeonato adulto masculino. Já que nós já tivemos 17 edições no feminino e teremos pela primeira vez o adulto masculino. Então vale ressaltar que as equipes devem correr para se inscrever para não perder o prazo, né? Exatamente. A procura é muito grande e com certeza você tem que vir mais rápido na Secretaria se inscrever e garantir sua vaga. Qual o local da inscrição, o endereço? Rua Visconde, Porto Alegre, no centro, número 878, próxima à Escola Técnica Federal. E um telefone de contato? 8842-1167. Muito obrigado, Fábio. Rosimara, volto com você. Tá certo, Israel. Obrigada. Vamos então agora conferir a reportagem que mostra que uma quadrilha que praticava assaltos na famosa saídinha de banco também foi presa pela Polícia Civil da capital hoje. Um dos suspeitos já havia sido preso pelo mesmo crime. A quadrilha foi presa no bairro Petrópolis no início desta tarde. Renato Félix da Silva já havia sido preso há dois meses pelo mesmo crime. Com ele também estavam mais três homens e uma mulher. Com o bando, a polícia prendeu R$ 800, uma arma calibre .38, celulares e dois veículos roubados. Bom, o Renato foi preso faz uns dois meses, mesma situação, pela força-tarefa também, saídinha de banco. Foi preso o carro dele, tudinho, e se espantou porque já tem dois meses que isso aconteceu e ele já está na rua, o carro dele solto, tudinho, e ele praticando o mesmo tipo de crime. Bom, a gente pede para a população tomar muito cuidado com a saída da hora do banco. Geralmente a gente percebe quando a gente está fazendo campanas, a população saindo com dinheiro, saindo contando dinheiro de estabelecimentos bancários, estabelecimentos comerciais. E essas pessoas, elas ficam só olhando esse tipo de situação. Uma criança de apenas quatro anos foi degolada com uma faca de cozinha pela própria mãe nesta terça-feira no município de Lábrea. De acordo com a Polícia Civil, a mãe sofria de transtornos psicológicos e teria, inclusive, alertado a família que cometeria o crime. Ela está internada sob custódia da polícia no hospital da cidade e deve ser encaminhada para a delegacia assim que receber alta. Dos 22 mil ingressos colocados à venda pela internet para a partida entre Botafogo e Flamengo no próximo sábado na Arena da Amazônia, seis mil já foram retirados pelos torcedores. E o prazo segue até o dia do jogo. A fila não parece nada com aquela do primeiro dia de vendas, quando os 22 mil ingressos disponibilizados pela bilheteria da Arena da Madeu Teixeira esgotaram. O primeiro dia de compra estava complicado. Muito melhor pela internet, muito mais cômodo. Desde a segunda-feira é a vez dos torcedores que compraram os bilhetes pela internet retirarem os ingressos. Comprou pela internet, foi tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Esquebei da fila, da chuva, do sol. Tranquilasso mesmo. Quem comprou a meia entrada deve levar um quilo de alimento não perecível. Apenas o titulado cartão de crédito pode retirar o ingresso. Caso isso não seja possível, o representante deverá levar uma procuração assinada pelo comprador. A pessoa faz a compra pelo site e no próprio site informa esse pedido, numeração do pedido e você traz a procuração assinada pela pessoa que não pode vir pegar. O horário de atendimento é das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite até o dia do jogo. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Flamengo. E está prevista para começar às 7 horas da noite, no dia 25 de outubro, na Arena da Amazônia. A gente fica por aqui. Boa noite. Até amanhã.